Olá, eu sou Angélica, nutricionista e docente dos cursos de pós-graduação da VP, Centro de Nutrição Funcional, e vim aqui encerrar a nossa semana com a temática fitoterapia através de um estudo de caso para entendermos um pouquinho mais sobre como aplicar a fitoterapia na nossa prática clínica. Então, descrevendo brevemente o nosso estudo de caso, uma mulher com 37 anos, psicóloga, buscou ajuda profissional com o objetivo de emagrecimento e melhora da gastrite. Ela apresenta como principais queixas atualmente a distensão abdominal, má digestão, flatulência, gases, sensação de empachamento, de plenitude, saciedade precoce. Ela está passando por um período de estresse que está deixando-a mais ansiosa e mais irritada. Como antecedentes, nós temos aí o nascimento por parto normal, sem intercorrência, introdução alimentar precoce, histórico de asma e bronquite na infância com uso recorrente de antibiótico e corticoide e a questão do peso, né? Esse sobrepeso desde a infância ali. Importante pontuarmos aqui, pessoal, que a literatura nos traz que alguns fatores podem impactar a nossa colonização microbiana no início da vida, como por exemplo, o tipo de parto, se a gente recebeu aleitamento materno exclusivo ou se recebemos fórmula infantil, se houve essa introdução alimentar precoce, se houve um uso recorrente de algumas classes de medicamentos, como antibióticos, corticoides, inibidores da bomba de prótons, o ambiente em que estávamos inserido, o contato mãe e filho, contato dessa criança com outras pessoas desse ambiente, com animais de estimação, dentre outros fatores. E se ocorre um impacto negativo na colonização microbiana, a gente pode ter aí uma desbiose no início da vida, uma desbiose crônica, aumentando o risco para algumas desordens imunológicas e metabólicas, com a literatura associando, inclusive, uma desbiose crônica no início da vida com o aumento do risco de ganho de peso, obesidade, a fúmulo de gordura ali na fase adulta. Então, é importante pontuarmos essas questões com essa nossa paciente. Ela tem um diagnóstico de gastrite atrófica no início da vida adulta, houve uma melhora após o tratamento médico, mas ela voltou a sentir dores, né, epigástrica, desconforto abdominal, gástrico e intestinal atualmente. Ela está passando por um período de muita ansiedade, estresse com esse novo trabalho e possui hábitos alimentares ruins, com uma monotonia alimentar e uma alimentação baseada em ultraprocessados. Recordando um pouco a fisiopatologia da gastrite atrófica, nessa patologia a gente vai ter um prejuízo na produção de ácido clorídrico. Então, essa atrofia de células parietais ali no nosso estômago pode prejudicar a produção de ácido clorídrico, alterando o pH. E isso, a longo prazo, pode trazer algumas consequências. Por exemplo, na digestão e absorção de alguns nutrientes. Então, se a gente não tem um estômago ácido, nós podemos ter prejuízo na desnaturação de proteínas, na ativação de pepsinogênio em pepsina, na produção de fator intrínseco, na ionização de alguns minerais, com a literatura pontuando que pode haver uma dificuldade, um prejuízo na absorção de vitamina D, vitamina C, vitamina B12, ferro, cálcio, zinco, magnésio, dentre outros nutrientes. Além disso, essa alteração desse pH gástrico também pode aumentar o risco para proliferação de micro-organismos patogênicos nesse estômago e até mesmo no intestino, aumentando o risco para cibo, por exemplo, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Porque o pH ácido age também como uma barreira imunológica. Se a gente tem uma alteração desse pH, a gente pode aumentar o risco para infecção por esses patógenos. Considerando o padrão alimentar dessa nossa paciente, essa alimentação mais rica em ultraprocessados, isso também pode estar piorando o quadro dela. Então, a gente vê na literatura que uma alimentação baseada em excesso de sal, carboidratos refinados, ultraprocessados, carne processada, carnes vermelhas, gordura saturada, baixo consumo de fitoquímicos, de ômega 3, de comida de verdade. Isso pode aumentar o risco para gastrite e até mesmo infecção pelo H. pylori. Então, isso pode estar sendo um possível gatilho também para as desordens que essa paciente vem apresentando. Colocando ela na nossa teia de interconexões metabólicas, eu chamo atenção aqui para os principais gatilhos no momento dessa paciente atualmente. Então, essa alimentação mais pró-inflamatória, como a gente já comentou, essa alteração do pH gástrico. Então, essa gastrite atrófica, essa atrofia de mucosa prejudicando a produção de ácido clorídrico, aumentando esse pH gástrico e isso pode estar trazendo consequências como essa má digestão, sensação de empaixamento, distensão abdominal. Uma possível desbiose intestinal, como gatilho também, até vinda dessa alteração de pH. E esse estresse, ansiedade, né, que ela vem passando atualmente. Nos pontos ali da teia, a gente vai, né, chamar, chamo atenção aqui para vocês, a assimilação. Então, essa paciente pontuando principalmente má digestão, dor epigástrica, empaixamento e distensão abdominal. E a parte da comunicação. Então, como ela está mais ansiosa, mais estressada, a gente pode pensar em um prejuízo na síntese de neurotransmissores, como serotonina, como GABA. A gente pode pensar, né, num aumento do cortisol devido a esse estresse que ela está passando. Então, a gente precisa considerar essa parte de comunicação também. E na parte central da teia, chamo atenção para o emocional, com estresse, ansiedade e irritabilidade. Então, eu trouxe aqui os pontos principais dessa paciente na teia das interconexões metabólicas. E diante disso, a gente vai eleger algumas estratégias nutricionais para auxiliar na melhora dos sinais, sintomas que essa paciente vem apresentando e resgatar a qualidade de vida dela. Então, antes da gente pensar nos fitoterápicos, é importante pontuar aqui também que a base é a mudança alimentar. São os hábitos alimentares. Então, a gente precisa corrigir a alimentação para daí pensar no fitoterápico como uma terapia coadjuvante ali. Então, a gente vê na literatura que polifenóis, resveratrol, curcumina, quercetina, eles possuem uma atividade gastroprotetora, sendo interessante, né, no caso de gastrite, no caso dessa nossa paciente. E chama atenção aqui também para o papel essencial da nossa microbiota intestinal na metabolização desses compostos bioativos. Então, é uma via de mão dupla, é uma conversa entre microbiota e polifenóis e compostos bioativos, onde esses polifenóis vão modular essa microbiota intestinal, né, melhorando essa microbiota, atuando como pré-bióticos, e essa microbiota metabolizando esses compostos bioativos, tornando-os mais biodisponíveis. Então, corrigindo hábitos alimentares, mudando o padrão alimentar dessa nossa paciente, a gente vai pensar nos fitoterápicos como coadjuvantes. Trouxe aqui alguns fitoterápicos interessantes para o caso dessa paciente, é que a gente vê aí na literatura. Então, alcaxofra e alecrim, para ajudar na melhora da digestão, erva doce e anis estrelado, como carminativos ali, melhorando gases, flatulências. O capim-limão e a melissa, né, como antispasmódico, melhorando aí espasmo colônico, e atuando também até nessa questão emocional, no relaxamento dela, acalmando um pouco mais, né, nessa parte de ansiedade. A cúrcuma e o dente de leão, melhorando a digestão, aliviando essa sensação de plenitude gástrica, essa digestão lenta, e também melhorando a flatulência. E por fim, a espinheira santa e principalmente a guassatonga, aumentando o muco protetor gástrico. Então, melhorando essa questão da inflamação dessa mucosa, por ela estar mais protegida pela camada de muco. Ressaltando aqui, pessoal, que não é porque é fitoterápico que a gente não tem que ter atenção aos efeitos colaterais e contraindicações. Então, por exemplo, alcaxofra seria contraindicada por um paciente que tem desordens biliares, cálculos biliares, melissa seria contraindicada por um paciente com hipotireoidismo, entre outras questões aí. Então, fitoterápicos, eles são condutas pontuais, com data pra começar e data pra acabar, não necessariamente a longo prazo, não devem ser utilizados a longo prazo. E aí a gente precisa lembrar também que infusão, decocção, maceração, pode ser prescrito por qualquer profissional nutricionista, já as tinturas e os extratos secos vão ficar restritos àqueles profissionais que possuem o título de especialista em fitoterapia, ou possuem a pós-graduação em fitoterapia. Então, considerando essas questões, voltando aqui à nossa paciente, a gente espera aqui que com a prescrição de alguns desses fitoterápicos, principalmente aí tinturas, chás, decocções, porque quando a gente pensa em trato gastrointestinal, a gente vai pensar, por exemplo, no princípio amargo de algumas plantas, de alguns fitoterápicos, melhorando esse processo digestivo, então acaba sendo interessante. A gente espera que essa paciente tenha ali uma melhora na parte de dor, de desconforto, de digestão, melhorando digestão, melhorando essa sensação de empachamento, de plenitude, resgatando aí a qualidade de vida dessa nossa paciente e a vitalidade positiva dela. Então, corrigindo base alimentar, pensamos num fitoterápico para melhorar aí sinais e sintomas que ela vem apresentando, resgatando a qualidade de vida dessa nossa paciente. Então, é isso, pessoal. Deixo aqui algumas referências que eu utilizei para esse nosso estudo de caso, para essa nossa discussão. Deixo aqui o meu muito obrigado, espero ter agregado aí para a prática clínica de vocês e contem comigo! Tchau, 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 tchau!